E na volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas, depois do recesso de carnaval, deputados questionaram a compra de um prédio no valor de 31 milhões de reais. Ele vai servir como anexo do Ministério Público do Estado. A polêmica da compra do novo prédio para o Ministério Público do Amazonas no valor de 31 milhões é porque o órgão já possui a propriedade de um terreno na Avenida André Araújo, no Aleixo, que custou 7 milhões e 300 mil reais no total, incluindo o projeto para a construção. O local está abandonado e quem mora nas proximidades reclama dos riscos. Por exemplo, à noite subir aqui, assalto é de praxe. Ou você sobe de carro protegido correndo ou fica difícil. É um desespero para nós vizinhos do terreno e além de ser, está entendendo, de alta perigosidade, né? Você já foi assaltado aqui? Seis vezes só ano passado. Seis vezes. A nova compra do Ministério Público do Estado foi este prédio que fica a poucos quilômetros do terreno adquirido em 2011. De acordo com o órgão, 80 promotorias devem ocupar a unidade. A intenção do MPE é economizar um milhão de reais por ano, valor que é gasto em imóveis alugados. O Procurador-Geral de Justiça foi convidado a esclarecer aos parlamentares sobre a negociação do prédio e apenas um documento foi enviado esclarecendo o motivo da compra. O doutor Fábio virá aqui, ele preferiu fazer nesta modalidade. Primeiro ele trouxe o documento para o deputado dar uma olhada, uma estudada, e depois cada um que tiver o que questionar vai fazer isso publicamente a ele aqui, quando ele voltar à Assembleia, que eu acho que é nesta semana. É um exercício do parlamento, né? O direito dele, de todos que estão aqui também, é em busca de informações. Então o que está se colocando aqui é o que foi noticiado. E o parlamentar tem o dever, a função de fiscalizar. Outrora era o terreno do Aleixo com a construção de um prédio que ia resolver. Agora, quatro anos depois, foi abandonado e a solução é comprar este prédio. Quem garante que daqui a oito meses, quando entrar o novo procurador, ele não resolva comprar um outro prédio? Nós estamos falando de dinheiro público. E dinheiro público não pode ser assim. Outro assunto comentado durante a sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa foi a construção de um muro na casa do governador Amazonino Mendes, que fica às margens do Rio Tarumã. Deputados da oposição entraram com requerimento, pedindo esclarecimento sobre a obra. Então a obra da casa do Amazonino é uma obra que não é barata. Coincidentemente, ela está sendo feita no período em que ele é governador e por uma empresa que tem contratos no governo do Estado. O governador se pronunciou por meio das redes sociais e disse que a obra é legalizada e que tudo está sendo feito às claras. O muro que está fazendo na minha casa é um muro que eu estou continuando a fazer, que é uma coisa antiga, porque está um desbarrancamento para proteção. Contrato assinado, registrado em cartório. Os venezuelanos continuam chegando aqui em Manaus. Agora a maioria é não indígena, que fogem lá da crise no país vizinho e vêm à procura de trabalho. O acolhimento é feito pela Caritas, ligada à Arquidiocese de Manaus. A sala de espera tem ficado assim todos os dias. Os venezuelanos chegam em busca de ajuda, ainda com as malas e sem muita informação. Pedro trabalha na construção civil, está à procura de emprego. Ele diz que veio ao Brasil tentar mudar de vida, mas não tem sido fácil. Quem tem acolhido os venezuelanos no Amazonas é a Caritas, uma entidade de promoção social que defende os direitos humanos. Ela é ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e à Arquidiocese de Manaus. São pessoas pobres, nós já identificamos também que são pessoas de classe média que estão saindo de lá porque tem um desabastecimento de alimento muito grande. E devem chegar ainda mais venezuelanos ao Amazonas. Em março, os grupos que estão instalados em Roraima vão ser enviados a outros estados. A estimativa do Ministério da Defesa é de que 40 mil venezuelanos estejam vivendo em Boa Vista, o que corresponde a 10% da população local. Já em Manaus, eles começaram a chegar em 2016, a maioria indígenas da etnia Uaral, como esse casal que tem se virado para comprar comida. No início, eles ficaram debaixo de um viaduto e depois foram levados para abrigos. O maior deles fechou, mas cinco casas ainda são mantidas pela Prefeitura e o Governo do Estado. Essa é uma delas. Eles permitiram nossa entrada, mas a gente só pôde ir até a cozinha. Essa aqui é a cozinha improvisada dos venezuelanos. Os fogões são assim no chão mesmo. É onde eles preparam almoço e jantar todos os dias. Só que nem sempre tem comida. E aqui vivem 50 indígenas da etnia Uaral. Cada família tem horário para usar o fogão. Heitor conseguiu arroz e ovos. É o que ele e a mulher vão comer. Ele também diz que não tem sido fácil. Mas, pelo menos, os governos têm ajudado com a alimentação e moradia. Muitos dos indígenas que vivem em Manaus não trabalham. Por isso, é fácil vê-los pedindo nas ruas. Já 70% dos venezuelanos não indígenas que chegam ao Brasil em busca de trabalho tem até o segundo grau. E 30% nível superior, segundo o Ministério da Defesa. No próximo bloco, os números de pessoas que usam ônibus em Manaus diminuíram 20% segundo o Sinetran. Os motivos? A gente conta já já. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto